Alcoólicas podem trazer sérios problemas para a saúde e não podemos esquecer também das perdas sociais, econômicas e danos familiares. Tira álcool auxilia na redução do desejo intenso pelo consumo de bebidas alcoólicas e no alívio dos sintomas leves relacionados à ingestão ocasional de álcool. Tira álcool à venda na Ultrafarm e nas melhores farmácias. O Hospital de Amor, um dos mais importantes no tratamento de câncer no Brasil, está precisando da nossa ajuda. E a Ultrafarma já está ajudando. Além dos descontos que você só encontra na Ultrafarma, na próxima compra que fizer, parte do valor cobrado vai para o Hospital de Amor. Ajude o Hospital de Amor comprando na Ultrafarma. Comprar na Ultrafarma também é um gesto de amor. Direto do Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo. A Santa Missa. Oferecimento Ultrafarma.com Medicamento mais barato para todo o Brasil. Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Oferecimento Sidney Oliveira. A maior linha de vitaminas e minerais. Agora nas melhores farmácias. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Com o patrocínio de Sidney Oliveira e Ultrafarma, estamos iniciando a Santa Missa, diretamente do Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo. Com a transmissão da Rede Bandeirante de Televisão e Rádio Capital. Saudamos carinhosamente a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne e nos dá a graça de sermos, por Ele, orientados, para que encontremos o verdadeiro sentido para nossas vidas. Presidirá a celebração, o Padre Eli Lobato dos Santos, celebra conosco o Padre Oscar e auxilia o Altaro Diácono Eric. Na semana de orações pelas vocações sacerdotais e celebrando hoje o dia do Padre, iniciemos a nossa celebração cantando. Vim, ó Deus, em meu auxílio sem demora, aprestai-vos, ó Senhor, em socorrei-me. Vim, ó Deus, em meu auxílio sem demora, aprestai-vos, ó Senhor, em socorrei-me. Vim, ó Deus, em meu auxílio sem demora, aprestai-vos, ó Senhor, em meu auxílio sem demora, Vim, ó Deus, em meu auxílio sem demora, aprestai-vos, ó Senhor, em socorrei-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da Missa de hoje chama nossa atenção para aquelas pessoas que enriquecem para si mesmas, mas não enriquecem para Deus ou diante de Deus. E nos diz que a vida não consiste na quantidade de bens que nós possamos acumular. Na luz desta palavra que nos é dada, peçamos que Deus nos perdoe todas as vezes que pomos a nossa segurança nas coisas. Colocamos nossa esperança, nossa segurança nos bens que passam, desviando-nos dos bens que não passam. Peçamos perdão. Do folheto de missa, Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado. Glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplicança, Vós que estás à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós o Senhor, Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Ó Espírito Santo, Na glória de Deus Pai, Na glória de Deus Pai. Amém, 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 Amém. Oferecemos a Deus esta missa por todo o povo da nossa paróquia, São Judas Tadeu, todo o povo que nos acompanha através da televisão e da rádio. No silêncio da nossa prece, apresentemos a Deus nossa gratidão, nossas intenções particulares. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Criada como graça, Tua palavra vos renome, esta chama que a boca proclama. Amém. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor. vos fostes, ó Senhor, Um refúgio para nós Vós fostes, ó Senhor Um refúgio para nós Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que passou Vós fostes, ó Senhor Um refúgio para nós Eles passam como o sono da manhã São iguais a erva verde pelos campos De manhã ela floresce vincejante Mas a tarde é cortada e logo saca Vós fostes, ó Senhor Um refúgio para nós Ensina-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai-vos até quando tardareis Tende piedade e compaixão de vossos servos Vós fostes, ó Senhor Um refúgio para nós Saciai-nos de manhã Saciai-nos de manhã com o vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Tornai fecundo, ó Senhor Nosso trabalho Vós fostes, ó Senhor Um refúgio para nós Vós fostes, ó Senhor Um refúgio para nós Leitura da carta de São Paulo Os Colossenses Irmãos Se ressuscitastes com Cristo Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto Onde está Cristo Sentado à direita de Deus Aspirai as coisas celestes E não as coisas terrestres Pois vós morrestes E a vossa vida está escondida Com Cristo em Deus Quando Cristo vossa vida Aparecer em seu triunfo Então vós aparecereis também com ele Revestidos de glória Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos E a cobiça que é a idolatria Não mintais uns aos outros Já vos despojastes do homem velho E da sua maneira de agir E vos revestistes do homem novo Que se renova segundo a imagem do seu Criador Em ordem ao conhecimento Aí não se faz distinção Entre grego e judeu Circunciso e incircunciso Inculto, selvagem Escravo e livre Mas Cristo é tudo em todos Palavra do Senhor Glória a vós, Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino do céu Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Alguém do meio da multidão Disse a Jesus Mestre Dize ao meu irmão Que reparta a herança comigo Jesus respondeu Homem Quem me encarregou de julgar Ou de dividir vossos bens E disse-lhes Atenção Tomai cuidado Contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém Tenha muitas coisas A vida de um homem Não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico Deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo O que vou fazer Não tenho onde guardar minha colheita Então resolveu Já sei o que vou fazer Vou derrubar meus celeiros E construir maiores Neles Vou guardar todo o meu trigo Junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo Meu caro Tu tens uma boa reserva Para muitos anos Descansa Come Bebe Aproveita Mas Deus lhe disse Louco Ainda nesta noite Pedirão de volta a tua vida E para quem ficará O que tu acumulaste Assim acontece Com quem a junta tesouros Para si mesmo Mas não é rico Diante de Deus Palavra da salvação Glória a vós Aleluia 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 caros irmãos e irmãs da fé presentes aqui no santuário irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação muito prezado Padre Oscar e Diácono Eric a terceira estrofe do salmo responsorial que nós acabamos de rezar apresentam um pedido diante de Deus dai-nos Senhor a sabedoria e ensinai-nos a bem contar os nossos dias dai ao nosso coração sabedoria e ensinai-nos a contar os nossos dias contar os nossos dias significa dar um sentido para os nossos dias sabedoria significa a mesma coisa procurar aquilo que de fato dá razão para as horas da nossa vida para os dias da nossa vida nós corremos o risco de viver um dia após o outro sem dar a eles o significado que eles têm ou melhor dizendo sem procurar o sentido verdadeiro que deveriam ter e em consequência sem dar aos nossos dias o verdadeiro sentido, a verdadeira razão que devem ter e a partir disso vem o que fala a primeira leitura e Jesus no Evangelho a primeira leitura o livro do Eclesiastes diz assim que adianta o homem trabalhar com competência com inteligência e com sucesso se depois tem que deixar tudo isso para um outro se precisar leve ela lá na sala da acolhida que adianta o homem trabalhar com inteligência, com competência, com sucesso se depois tudo fica aí claro que precisamos trabalhar com competência claro que precisamos trabalhar com inteligência e buscar um bom resultado para o que fazemos entretanto é preciso mais do que um bom resultado puramente material puramente natural a nossa competência, a nossa inteligência que deve ser empenhada naquilo que fazemos deve buscar um sentido para além do tempo para as coisas que nós fazemos por que você quer ser competente por que você procura desenvolver sua inteligência e trabalhar com sucesso ah, para eu ganhar dinheiro para eu ter muitos bens para eu poder comprar isto para eu poder comprar aquilo para eu poder viajar tudo isso pode ser válido e é válido mas é insuficiente é insuficiente chega um momento em que tudo isto escapa das nossas mãos então essa chamada de atenção que a primeira leitura faz de todos nós vaidade das vaidades tudo é vaidade um homem trabalhou com inteligência competência e sucesso mas depois ficou tudo para trás e Jesus no evangelho que chama a atenção como disse na hora do ato penitencial que adianta o homem construiu celeiros e mais celeiros acumulou coisas teve aí uma abundância de bens mas aí diz o Senhor louco ainda esta noite será pedida de volta a tua alma puf acabou não é que não devamos trabalhar não é que não precisemos todos os bens materiais digo mais uma vez todos precisamos disso entretanto é preciso que é precisamos mais do que isso o nosso trabalho deve ter um sentido para além de cumprir aí só as necessidades do momento só aquilo que é mais imediato procuro acumular certa quantidade de bens por causa da vida da minha família das pessoas que dependem de mim e para a minha manutenção justo mas mais do que isto quero contribuir para que o mundo seja um pouco melhor quero contribuir para que a sociedade seja um pouco mais humana seja mais justa mais fraterna então a palavra de Deus da missa de hoje põe na nossa boca esse pedido Senhor dai-me a sabedoria e ensinai-me a contar os meus dias isto é dai-me a sabedoria e ensinai-me o verdadeiro sentido o verdadeiro significado de tudo aquilo que eu faço de tudo aquilo que eu realizo de tudo aquilo que eu construo prosseguindo a nossa missa por um momento em silêncio dirigindo o nosso pensamento a Deus agradeçamos a Ele pela inteligência pela competência que nos concede agradeçamos a Ele o trabalho bem sucedido que ao menos muitas vezes conseguimos realizar e como salmista peçamos a Ele dai-me Senhor a sabedoria e ensinai-me a contar os meus dias creio em Deus Pai Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob ponso Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Oração dos fiéis Cristo sentado à direita do Pai nosso eterno intercessor apresentemos a ele nossas preces dizendo Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz pelos bispos padres e diáconos para que exemplo de Jesus sejam disponíveis para a missão e despojados dos bens deste mundo Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz por todos os vocacionados ao ministério ordenado em nossa arquidiocese para que sejam solicitos ao convite de Jesus para servir ao santo povo de Deus Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz pelos poderes público e econômico para que se coloquem sempre a serviço da justiça e da solidariedade Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz pelos pobres de nossa cidade que são vítimas do desejo desenfriado do lucro para que encontre em nossas comunidades cristãs um espaço de partilha e de comunhão rezemos ao Senhor Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz por nós discípulos e discípulas presentes aqui no santuário os que trabalham na transmissão desta celebração e a todos que nos acompanham através da rádio e da TV a fim que não cedamos a idolatria do dinheiro e para que saibamos usá-lo em benefício do bem comum Dai-nos Senhor a vossa graça e a vossa paz suba até vós ó Pai Santo nosso louvor nossa gratidão venha até nós vossos auxílios corporais e espirituais por Cristo nosso Senhor Amém recebem-se em novo do céu nossa oferta deste pão este pão se tornará depois corpo vivo de Jesus recebem também Senhor este vinho este vinho nosso dom este vinho que será depois sangue vivo de Jesus neste corpo e neste sangue acharemos salvação renovados com celeste ardor saberemos ser fiel glória ao Pai onipotente glória ao Filho redentor e ao Espírito de eterno amor pelos séculos pelos séculos oh reis percebem Senhor do céu nossa oferta deste pão este pão este pão se tornará depois corpo vivo de Jesus percebem também Senhor este vinho nosso Senhor este pão este pão que será depois sangue vivo de Jesus orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda Santa Igreja dignai-vos ó Deus santificar estas oferendas e aceitando este sacrifício espiritual fazei de nós uma oferenda eterna para vós por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso em vós vivemos nos movemos e somos e ainda peregrinos neste mundo não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai mas também possuímos já agora a garantia da vida futura possuindo as primícias do Espírito por quem ressuscitasse Jesus entre os mortos esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna por essa razão com os anjos e com todos os santos entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade cantando a uma só voz do Espírito Santo 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 Senhor Deus do Universo aleluia o céu e a terra proclamam Procurem, proclam a vossa glória, o céu nas alturas, o céu nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor, o céu nas alturas, o céu nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Judas Tadeu e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistasseis. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendi as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, especialmente nossos parentes e amigos, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Como o Senhor nos ensinou Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dizem-nos a paz Felizes todos nós Que fomos convidados Para esta ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Recebendo o corpo e o sangue de Cristo Conhecemos o amor de Deus por nós Você que participa através dos meios de comunicação Faça seu ato de fé em Cristo eucarístico Aonde você está Participemos do banquete do Senhor Aonde você está Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Confia no Senhor e faz o bem E sobre a terra Habitará insegurança Coloca no Senhor tua alegria Ele dará o que pedir teu coração A junta é nosso tesouro Onde a traça e a ferrugem Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Deixa os cuidados Onde a traça e a ferrugem Confia nele e com certeza Ele agirá Para brilhar tua inocência Onde a traça e a ferrugem Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Repousa no Senhor e espera nele Não cobisses a fortuna desonesta Nem mereges que vai bem na sua vida Mas oprime os pequeninos e os humildes Onde a traça e a ferrugem Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Onde a traça e a ferrugem Não estragam nem corrói Deus glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Ajuntai vosso tesouro no céu, diz o Senhor Onde a traça e a ferrugem não estraguem nem corrói Onde a traça e a ferrugem não estraguem nem corrói Vamos ficar todos em pé Acompanhai ó Deus com proteção constante Os que renovastes com o pão do céu E como não cessais de alimentá-los Tornai-os dignos da salvação eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Quem puder pode sentar-se Atenção para alguns avisos da paróquia Família em Botão Convidamos os casais de 0 a 5 anos de casamento Para o próximo encontro do Família em Botão A ser realizado no dia 31 de agosto No fim do mês, portanto O evento é especialmente dedicado aos casais No início da vida a dois O encontro começa às 14 horas E termina com a Santa Missa às 18 Quem quiser pode inscrever-se na Secretaria Paroquial A obra social promove uma macarronada Que será realizada no dia 31 de agosto também Primeira macarronada solidária O evento será realizado na sede da obra social Aqui na Avenida Piaçanguaba Das 11 às 15 horas E contará ainda com alguns sorteios Quem quiser pode comprar o cartão No valor de 20 reais A comunidade nipo brasileira Convida para a missa em língua japonesa Missa votiva a Nossa Senhora de Akita A ser realizada no próximo domingo Dia 11 às 10 horas A celebração recorda as vítimas Das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki Em agosto de 45 no Japão Próximo domingo É o domingo do dia dos pais E aí tem início a semana da família Que vai até o outro domingo Tem uma programação bem rica aí Envolvendo as famílias Inclusive utilizando-se daquele livrinho A Hora da Família Que muita gente já comprou E tem uns roteiros Para leitura, reflexão E troca de ideias em família, em casa A programação da Semana da Família Consta do nosso jornal Aliás, quem não levou ainda o jornal Tem uma porção de exemplares aí nos aparadores Pode pegar, levar Para ver não só a programação da Semana da Família Como também outros artigos Sempre muito instrutivos O nosso bazar de móveis e roupas Vai realizar um bazar de móveis No próximo Ou nos próximos dias 9 e 10 Normalmente nós não vendemos Móveis aqui no bazar, no santuário Só lá na obra social Nós vamos fazer aí uma experiência Será aqui no salão São Judas Próximos dias 9 e 10 E a pastoral do empreendedor Convida para a palestra Na próxima terça-feira Dia 6 às 19 e 30 horas O tema da palestra é o seguinte Virei empresário e agora Como construir um caminho de prosperidade Para seus negócios Lembrando o que disse a palavra de Deus Na missa de hoje Não basta competência, inteligência E sucesso puramente natural, horizontal A semelhança do que nós fizemos no mês de maio No terceiro domingo do mês de maio Convidamos as senhoras Com 80 ou mais anos Para uma homenagem Na missa das 8 e meia Do terceiro domingo do mês de maio Semelhantemente convido todos os homens A partir de 80 anos Para missa no dia 18 No terceiro domingo do mês de agosto Às 8 e meia da manhã Queremos fazer uma homenagem também Aos homens octagenários Ou nonagenários Nós temos vários aqui Que ajudam, trabalham Que participam da nossa comunidade paroquial Então anote aí no seu caderno Terceiro domingo, dia 18 Na missa das 8 e 30 horas da manhã E agora cantando Vamos receber a imagem do nosso Santo Padroeiro Julgamos-te, Patrono A tua intercessão Nas dores, no abandono Nas penas, na aflição São Judas Consola Os pobres filhos teus Esperam Suplicam A paz do amor De Deus Viva São Judas Tadeu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São Judas Tadeu Desça sobre todos vós aqui presentes Sobre vós que nos acompanhais pela rádio E pela televisão A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Uma boa semana Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Hospital de Amor Um dos mais importantes no tratamento de câncer No Brasil Está precisando da nossa ajuda E a Ultrafarma já está ajudando Além dos descontos que você só encontra na Ultrafarma Na próxima compra que fizer Parte do valor cobrado vai para o Hospital de Amor Ajude o Hospital de Amor comprando na Ultrafarma Comprar na Ultrafarma também é um gesto de amor O uso de bebidas alcoólicas pode trazer sérios problemas para a saúde E não podemos esquecer também das perdas sociais, econômicas e danos familiares Tira álcool auxilia na redução do desejo intenso pelo consumo de bebidas alcoólicas E no alívio dos sintomas leves relacionados à ingestão ocasional de álcool Tirar álcool à venda na Ultrafarma e nas melhores farmácias Bom dia a todos Falamos diretamente da sacristia aqui do Santuário de São Judas Tadeu Nós tivemos agora o encerramento da missa Celebrada pelo Padre Eli Mas eu estou aqui para falar para você Hoje é dia do Padre, um dia importante Eu estou aqui para falar Uma coisa muito importante para você Você sabe que o Cid Noreveira tem esse trabalho de evangelização Que já há muitos anos ele vem fazendo Mas ele também tem um trabalho fantástico para beneficiar a você Nós estamos no esquenta do Ultra Descontão No dia 6 do 8 Próxima terça-feira é dia do Ultra Descontão E a Ultrafarma já está comprovada É uma farmácia que vende medicamentos, vende produtos Todos aqueles produtos de farmácia Mais barato em todo o Brasil Isso está comprovado Nós comprovamos inclusive aqui Na pesquisa que foi feita Medicamentos que foram comprados nas grandes redes E comprados na Ultrafarma A Ultrafarma menos da metade do preço Então não precisa falar, você já sabe Agora no Ultra Descontão Realmente nós teremos grandes promoções Já no esquenta do Ultra Descontão Hoje me chamou a atenção no site da Ultrafarma Tem um medicamento lá Com 10 comprimidos Que está por 89 centavos A gente não vê isso em lugar nenhum Só para vocês terem uma ideia Tem uma senhora, amiga da minha mãe Que ela disse o seguinte Olha, eu preciso comprar um medicamento Que eu preciso tomar Eu faço tratamento Só que está muito caro Eu preciso comprar o genérico O genérico não pode ser mais de 30 reais Porque eu tomo 3 caixas Eu não posso gastar 90 reais Custa 25 na Ultrafarma Ela vai gastar 75 Milhares de pessoas estão nestas condições Então é muito importante você aproveitar O esquenta do Ultra Descontão Já tem produtos com promoções fantásticas No site ultrafarma.com E você também tem 4 lojas à sua disposição Na saída do metrô saúde As promoções compre 3 e pague 2 Tudo isso continua E no Ultra Descontão Tudo aquilo que é muito barato Ficará ainda mais barato Veja, eu estou falando de produtos Estou falando de vitaminas Estou falando de dermocosméticos Estou falando de medicamentos Então é muito importante você Que está nos assistindo em nível nacional Saber que o Ultra Descontão Também vale para você Em qualquer lugar do Brasil Você que está agora pela Band Em qualquer lugar do Brasil Vale o Ultra Descontão E nós já estamos no esquenta Então eu convido a você a fazer o seguinte Você entra no site ultrafarma.com Ou então 5 lojas na saída do metrô saúde Terça-feira 6 do 8, Ultra Descontão Excelente semana a todos